Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, eu sou o professor Tiago. Seja bem-vindo à resolução de 100 questões da parte de juros simples para concurso. Todas as questões dessa playlist que eu estou criando, elas foram retiradas de algum concurso e é muito importante você verificar as diferenças que tem, como cada um a banca cobra, qual é o nível, se a questão é mais fácil, se a questão é mais difícil, se ela exige um pouco mais na hora da montagem ou na hora de fazer os cálculos, se usa vírgulas, quais são os pré-requisitos que eu tenho que ter para conseguir resolver uma questão de juros simples. Então, como é que eu vou fazer a resolução dessas 100 questões? Eu vou resolver cada uma em um vídeo para que eu possa explorar o máximo de cada questão que foi cobrada num concurso. Lembrando que questões de concurso não são iguais a questões de uma escola. Quando você aprende na escola, você aplica direto. É diferente. A questão de concurso geralmente tem um detalhezinho a mais ali que a gente conhece como pegadinha. Então, vamos para a nossa resolução da primeira questão. A primeira questão é da banca RBO. É uma questão que eu considero como tranquila. O enunciado é pequeno. A gente vai anotar os dados e vai aplicar diretamente na equação. Certa quantia foi aplicada por 10 meses no regime de juros simples a uma taxa de 9% ao ano, produzindo R$145,50 de juros. O capital aplicado foi dito. Então, ele é bem direto. Ele quer o capital aplicado. É o que nós temos, que não temos, aliás. Colocamos aqui uma interrogação. Então, temos os juros, R$145,50. Temos a taxa de juros, que é de 9% ao ano. E temos também o nosso período ou tempo. E alguns usam como T, outros usam como N. Na equação, é a mesma coisa. São 10 meses. Então, na hora de substituir, nós temos a equação de juros simples, que é o capital, que multiplica a taxa, vezes a quantidade de período ou tempo. Então, como o juros foi de R$145,00, substituímos R$145,50, aliás. Preciso colocar esse zero, é opcional. Eu prefiro fazer a conta sem colocar o zero. Quero encontrar o capital, que é o que eu não tenho. A taxa de juros está ao ano. Aí entram os detalhes que você vai ter que fazer as adequações. São 9%. 9% é 9 dividido por 100. Só que se eu utilizar aqui ao ano, eu não vou poder utilizar direto 10. Eu não posso multiplicar aqui por 10. Direto. Se eu multiplicar por 10, vai estar errado, porque eu não tenho 10 anos. Eu tenho 10 meses. Então, um ano, ele equivale a 12 meses. Então, quanto do ano equivale a 10 meses? Vou colocar aqui uma regra de 3, para a gente fazer. Então, aqui eu vou ter 12x, 12x igual a 10. Ou 10 sobre 12. Quando a gente tiver mês e quiser passar para ano, o que a gente faz direto? A gente divide por 12. Basicamente, a gente faz isso. E agora a gente consegue resolver a questão. Então, agora eu vou entrar num passo que é muito importante, que é o passo de simplificação. Se você conseguir fazer a simplificação das frações, vai ficar muito mais rápido o teu cálculo e muito mais fácil. Olha só. 10, eu vou simplificar com 100. Então, eu vou tirar esse zero. Primeira simplificação. Segunda simplificação. Eu vou dividir 9 por 3. E 12, eu vou dividir por 3 também. 9 dividido por 3 dá 3. E 12 dividido por 3 dá 4. Agora a gente vai multiplicar. Vamos ficar com 145,5 igual a 3c dividido por 40. O 40 vai passar multiplicando. Vamos ficar com 40 vezes 145,5. E o 3 vai passar dividindo. O que eu faço primeiro agora? Isso vai ser o meu capital. Eu vou tirar esse zero e vou andar aqui essa vírgula. Então, agora eu tenho 4 vezes 1455 dividido por 3. E aí você vai fazer essa multiplicação aqui. 4 vezes 1455 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Põe 0 e vai o 2. 4 vezes 5, desculpa. 20 com mais 2, 22. Põe 2 e vai o 2. 4 vezes 4, 16 com 2, 8. Vai 1. No caso, 18. 4 vezes 4, 16 com 2, 18. Põe o 8 e vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. Então, nós vamos ter aqui 5, 8, 2, 0 dividido por 3. Note que o C está do outro lado, mas eu posso escrever ele aqui. C igual a 5, 2, 8. 5, 8, 2, 0 dividido por 3. Aí essa divisão, você já tem que ter uma noção. Você já tem que ter uma noção de divisão para poder a gente fazer o cálculo. Se eu tenho 5 dividido por 3, matematicamente, se eu pego 5 e divido por 3, vai dar um número menor que 2. Então, eu já sei que não pode ser nem a C, nem a D. De cara. De cara, não vai ser nem a C, nem a D. Agora, a gente vai fazer a divisão aqui certinho. 5, 8, 2, 0 dividido por 3. Aqui eu vou ter 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. Desce o 8. 7 vezes 3, 7 vezes 3, 21. Eu vou colocar o quê? 8 dá 24, 9. 9 vezes 3, 27. Bom, já matei a questão. Por quê? Porque eu já sei que vai dar 1.940, mas eu vou continuar fazendo a divisão. Sobrou 1, desce o 2. 4 vezes 3, 12. Resto 0. E tem um 0 aqui, ele vem para cá. 1.940. Então, numa questão que é de juros simples, basicamente, quais são as informações que eu preciso saber para resolver a questão? Preciso fazer essa conversão de tempo, que a taxa e o tempo tem que estar na mesma dimensão. Se é ano, é ano. Se é mês, é mês. Certo? Preciso lembrar que eu posso ter divisões e eu preciso saber fazer essas divisões. E eu preciso saber fazer simplificações. Porque se eu souber fazer simplificações, as contas serão menores e eu vou conseguir fazer mais rápido. E a chance de errar também vai ser menor. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você queira essas 100 questões de juros simples, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você possa baixá-la. Caso você queira ajudar o professor fazendo um pixel, eu vou deixar também a minha chave. Vejo você na resolução da questão número 2 de juros simples.